Burkina Faso exige saída das tropas francesas dentro de um mês. O Burkina Faso solicitou a saída das tropas francesas do seu território no próximo de 30 dias. A França já pediu um esclarecimento ao mais alto nível do país atualmente, a braços com o aumento de raptos terroristas. Fornecido por The Ustetius Weller Há meses que a França, a antiga potência colonial, é contestada da Burkina Faso, que se aproxima cada vez mais da Rússia, sobretudo desde que as atuais autoridades assumiram o poder através de um golpe de Estado em setembro último. Agora, Burkina Faso solicitou a saída das tropas francesas do seu território no próximo do prazo de um mês, de acordo com uma carta das autoridades de O.H. Dogon, que a agência AFP recebeu neste domingo, dia 22 de janeiro, de uma fonte diplomática Burkina Faso, na carta dirigida às autoridades francesas e datada de quarta-feira de 18 de janeiro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Burkina Faso denuncia e põe termo na sua totalidade de acordo, do acordo de 17 de dezembro de 2018, relativo ao Estatuto de Intervenção das Forças Armadas Francesas no país. Tendo em conta o prazo de prévio aviso de um mês imposto pelo referido acordo em caso de denúncia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Burkina agradece que seja dado particular diligência ao presidente do momento de sua recepção à referida do documento. Várias manifestações foram recentes realizadas em O.H. Dogon para exigir a retirada da França daquele país do Sarel, que acolhe um contingente de cerca de 400 operacionais das Forças Especiais Francesas. Também as autoridades de transição do Mali, vizinha do Burkina Faso, fizeram as forças francesas abandonar o país, depois de nove anos de presença e viram-se cada vez para o grupo paramilitar russo Wagner, que agora apoia o país, luta contra o extremismo. A tensão entre Paris e O.H. Dogon cresce há vários meses. Macron pede esclarecimento. A fonte diplomática Burkina B não pode confirmar se Paris já acusou a recessão da carta, mas a presidência francesa disse este domingo, 22 de janeiro, que está à espera da confirmação da posição do Burkina Faso ao mais alto nível. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que há uma grande confusão na informação que se cura neste sábado, dia 21 de janeiro, em O.H. Dogon, e que quer esperar até que o presidente Burkina B, para o período de transição, Ibrahim Traoré, se possa expressar. Penso que temos de ser muito cuidadosos, afirmou de uma conferência de imprensa franco-alemã na capital francesa, Paris. A França disse na última semana estar disponível para apoiar o combate ao terrorismo, mas vê-se agora confrontada com a solicitação do governo do Burkina Faso para retirar suas tropas no prazo de um mês. Emmanuel Macron esteve em O.H. Dogon, em 2017. Relações azedas com Paris No início deste mês, secretário do Estado Francesa para o Desenvolvimento, Francofonia e Acordos Internacionais, Crisola Zacharopoulou, disse que após o encontro com Ibrahim Traoré, que o seu governo não deixaria de apoiar Burkina Faso na luta contra os militares islâmicos, apesar do crescente sentimento anti-francês e das instituições diplomáticas. Sabemos o preço que as forças amadas burkina-neses e a população civil têm vindo a pagar há anos, face a grupos que decidiram transformar o país em um paraíso, depois de uma zona de guerra declarou. As relações entre a França e o Burkina Faso, a antiga colônia francesa, deterioraram-se após os recentes golpes militares em partes, estimulados pelo fracasso das autoridades em proteger os civis dos ataques jiradistas. Burkina Faso luta desde 2015 contra uma surreição liderada por jiradistas afiliados à Al-Qaeda, que já fez milhares de mortos e deslocou cerca de 2 milhões de pessoas. Rápidos terroristas continuam. Entretanto, as forças militares conseguiram resgatar as 62 mulheres e 4 bebês sequestradas por suporto jiradista da semana passada do norte do país. De acordo com oficiais locais, o Exército de Autoridade e auxiliares civis efetuaram buscas com êxitos na área. Apesar do resgate com sucesso, o problema dos rápidos acentua-se. O sequestro de mulheres não tem precedente. A situação é preocupante, diz o secretário-geral do Coletivo contra a Impunidade e Estigmatização das Comunidades. Essa é a primeira vez que assistimos a um rapto de várias dizias de mulheres, por vezes registrado caso isolados. Mas as mulheres conseguiam, no geral, movimentar-se mais do que os homens. Hoje a situação é preocupante. De acordo com as Nações Unidas, perto de um milhão de pessoas vivem nas zonas bloqueadas do norte e leste de Boquena. O líder da junta militar, Ibrahim Traoré, de 34 anos, que tomou o poder a 30 de setembro de 2002, fez da segurança a prioridade número um do regime apostó nas reconquistas do território preocupados pelos terroristas. No entanto, o diálogo considera que será um desafio lidar com os extremistas por causa das suas novas técnicas. Estes grupos armados extremistas estão cada vez mais militarizados, com veículos motorizados e muitas vezes até atores que também usam uniformes para cobrir os seus rastros, explicam. São grupos armados extremistas e bem militarizados, são estatais que estão por um perigo à vida de civis, alerta ainda a diálogo. Então, vamos lá.